Sabe quando você sabe que o Brasil está mudando? Quando você vê num dia como hoje, um domingo, dia 23 de julho, que milhares de pessoas vão às ruas na defesa da PM, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, em várias cidades, as pessoas foram dizer, deixar bem claro, que apoiam a PM e que não suportam mais essa política de insegurança pública, que nós estamos vivendo. É basta, é esse basta sim, basta, basta de bandidagem, basta de semvergonhice, basta de nos negarem os nossos direitos mais básicos e fundamentais, o direito à vida, o direito à liberdade, nós estamos com aqueles que nos protegem, nós estamos com a PM, fim desse direito, desses direitos humanos, que só protegem bandidos, só protegem lusamanos. A sociedade está se organizando, está se levantando e nós não vamos mais parar. E nós só vamos parar quando a justiça for feita e nós tivermos ordem e progresso nesse país. E nós faremos para o próximo. E nós podemos parar quando a gente cho um tempo atrás e nós vamos fazer o primeiro. E nós vamos fazer o primeiro.